Então, você veja, vamos fazer o mesmo exercício aqui. Aqui nós temos o 1, o O não vale nada, o A não vale nada em números romanos, isso aqui também não vale nada, o E também não vale nada, o S também não vale nada. Aqui é só o 1 mesmo. O P em paus também não vale nada, aqui é 5. O V nós temos 5. O L em 50 de volta, apareceu aqui também, né? 50 de volta. E aqui nós temos o 5 de volta. Então, o S não vale nada. Então, o V é 5, o R de 50 é V é 5. Aqui, o S não vale nada, o E também não tem valor, o C é 100 de volta, apareceu ali também, aqui, né? 100 é 5 no V, aqui não vale nada. Aqui é 500. E aqui não vale nada também, poder aparecer aqui também. Pode ver que está ali, né? Vamos somar, gente. 1, mais 5, mais 50, mais 5, mais 5, mais 100, mais 5, mais 500. 6, 56, 61, né? 161, 166, 666. Muita coincidência. Vai, vai, vai. Não dá para o cara não ver um negócio desse. E é simples, até uma criança faz isso. E é uma criança que conhece o número, lá, conhece o porrinho do número romano, escreve esse nome, pede que ela tirou o número romano e se fala lá para o serviço, ela não vai acertar. É acessível a todos, não tem complicação. Essa teologia, essas igrejas tentam complicar essas revelações aí, e elas são simples. Tá? São simples, é acessível a todos. Eles tentam complicar, é assim, simples, assim. Eles arrumam um monte de explicação para isso aí. E tudo furado, tudo sem paz, sem fundamento, sem nexo, sem pé, nem cabeça. Tá? E é o nome oficial dele, né? Oficial. Ioannes Paulus II. Tá? O nome oficial. Engraçado, é o sexto rei, se fez na mágoa, tá? Promoveu o ecumenismo. O nome dele carrega o número. Teve ferida de morte. Teve ferida de morte. Eu acho que é muita coincidência com uma coisa só, né? Muita coisa. Vai ressuscitar o tomado. Vai ser um engano final. Por que que ele vai ressuscitar? Sabe dizer? Quem restitui e conhece como é a história, sabe. Porque o judeu, o judeu não viu. Você acha que o Messina apareceu para os países? É óbvio que eu citei. Não foi. Ele ficou quietinho, não foi. Cri, recitou. Quem quiser crer, sem ver, que creia. Ele falou, que bem natural, que não veio, que não viu e creu. Não veio e crer, falou assim. Esse vai fazer isso na graça. E um judeu, o Iau Coutinho, judeu. Eles estão esperando o Messias ainda. E o Messias tem que ser um homem transpassado e ressurreto. Senão eles não acreditam nele. Então, tem que acontecer a falsa ressurreição, seja com ele ou com o outro. Não tem que ocorrer. Não é que ele vai criar a vida de novo se a Escritura diz que tem rol e ele volta. Exatamente. Isso é interessante, claro. Não vão falar isso. Isso é interessante. Vai ser ele, vai ser a alma dele que volta, volta do destino que ela está, não sei onde é que está, né? Um cara ia jogar o juízo de ninguém. Mas a Escritura diz que a homenagem não é uma vez só para que ele é um juízo, né? Não é verdade? Então, quem que vai estar dentro do Espírito? Porque a Escritura diz o Apocalipse. Quem que vai ser o que vai entregar o trono à besta, que vai assumir o mando de poder de João Paulo II? Esse Satanás vai ser o próprio diabo. Eu creio que vai ser o próprio Satanás. Um demônio, uma coisa que vai entrar ali no que for, vai usar a aparência dele. E vai enganar muita gente aí fora. Definitivamente não vai ser ele, não? Não vai ser. Não tem como ser ele porque ele foi um homem. Morreu, cumpriu o desejo dos senhores do mundo, né? Fez tudo o que ele quis, eles quiseram. Ele morreu, porque é um homem de velho, viveu doente. Eu peguei a história desse cara, viveu doente, mesmo coisa que ele quer morrer. Mesmo com o início do papá, ter uma mãe, viveu doente. Viu saindo do hospital. Ele teve que vinte, com o Nietzsche, não? Ele teve muito para a pessoa ver a... E vão ver a vida dele, pô. Ele viveu doente. Então, pela base escritural que a gente tem que te ver, até naquele filme, na imagem da besta, o Rabo do Homem explica muito bem ali, então Satanás entrará nele e falsificará a sua ressurreição. É aquilo ali. Falsificará. E quem é que vai permitir? Nós devemos ter essa licença agora? Deus. Aí a gente tem que entender bem, né? Porque, por exemplo, o Messias ressuscitou mortos. Aí pensar, então ele não é o primogênito dos maluquês que eles ressuscitam. Morreram todos depois. Ele tirou a Lázaro da sepultura, entre outros, né? Mas depois eles morreram na mão de Benície, viveram a vida e morreram. O Messias nunca morreu. Ele nunca, tipo assim, nunca, no sítio verdadeiro, nunca morreu. Ele desceu, saiu do ponto, desceu lá. Ele desceu à morte. E o primogênito dos mortos. Ele voltou, ressuscitou e está vivo, é o Lázaro. Com a personalidade e a alma dele de Deus, como Deus. E esse aí não, esse aí vai ser imitado. Vai ser, ele vai usar, tipo assim, como eu falei, o manto, o manto dele, né? O manto é um manto amado, a figura, a aparência dele é uma aparência de um homem que foi amado. Então, quem está enganado, não conhece essas revelações. E vê ele, vai ver, o próprio João Paulo II. Para eles é João Paulo II. E ainda vão vendo isso, vão dizer, ah, ele é o Messias. E aí o judeu também é um Messias, porque esse vai vir, esse vai vir como o judeu queria. Ligo, poderoso, rei, líder de nações, líder religioso. Ele queria, eles queriam assim. Por isso que foram os motivos que eles não aceitaram o Messias verdadeiro atrás. Então, esse vai vir de acordo com o que eles querem. Eu creio, gente, que pelo que a gente está estudando aqui, não há dúvidas. Por que você veja aqui, Daniel profetizou que o quarto império, ele chamou de animal terrível. Tinha bênção de ferro, desmiuçava tudo que passava, onde ele passava, pelo caminho. Ficou sem nome em Daniel, esse animal. Animal terrível, não teve nome, ele não nomeou ele. Engraçado que aqui, diz no 13, o dragão entregou o trono à besta. E Daniel diz que o animal terrível tem duas fases. Tem dez chifres que representavam as dez tribos que a Europa tinha. A Europa, no final do Império Romano, imperial, não imperial. Eram dez tribos que tinham três que eram opostas ao surgimento do catolicismo romano como religião. E essas três foram eliminadas. Eu lembro o nome de duas que eram os Blancos e os Suevos. Eu disse, não, o Suevos quando virou agarrado, o povo português. Mostrou o outro dos Blancos. Eu lembro dessas duas, a outra não lembra. Aí eu caíram essas três segundos, eu não lembro o nome agora, ele fugiu. Eu não gravei bem isso aí na cabeça. Quando ficaram as sete, olha o sete chifres, sete cabeças. No capítulo 13, não tem tudo. Não tem muito, pronto, o âmbito que você orar, você precisa se pede com tudo. Então, as sete cabeças. Aí surge uma ponta pequena no meio dos sete, que tem uma ponta, que oferece arrogância de blasfêmios contra o altíssimo. Que é o poder do catolicismo romano. Que desde 538 até 1798, tinha o poder de matar, perseguir os santos. Que se cumpre no capítulo 13, pelo que eu falei. Foi dado em poder sobre toda a trilha, língua e nação. Vocês querem ver aqui, o 13, olha. Adorar o dragão que deu a besta a sua autoridade. Adorar a besta dizendo, quem é semelhante a besta e quem poderá batalhar contra ela? As tradicionistas encaixam nisso. Foi lhe dar uma boca para conferir a arrogância de blasfêmios. A gente viu que eles fazem isso. E deu-se a autoridade para continuar com 42 meses. Olha só, 42 meses. É a simbologia, então tem que usar 5, 42 meses. Vê só, vamos ver se fecha aqui. Ó, 42 meses, olha. No calendário de Moussa e de Moisés, um mês com 30 dias. Então são 42 vezes 30. Olha só que interessante. Olha como que dá isso. O tempo da tripulação. É o tempo que a besta vai liberar. Isso sem simbologia. Com simbologia, no livro de Números do Bíblio de Ezequiel, um dia representa os 40 anos do deserto. Então, se um dia representa um ano, 1260 dias, são 1260 anos em profecia. A igreja de Roma surgiu como igreja mesmo, através do edito de Justiniano, em 538 d.C. Aqui foi o surgimento, foi o início dos 1260 anos. E nesse interim todo, vamos fazer para cá, foi a supremacia papal. Isso acabou em 1798, depois de Cristo, pelo general Gertier de Napoleão. Entrou em Roma, aprisionou o Papa da época, que era o Papa Pio VI, e eliminou o poder religioso de Roma, instituiu o poder secular, e está aí até hoje na Europa. A igreja perdeu o poder junto ao Estado para legislar, julgar, através do tribunal da Inquisição. Aquelas coisas que a gente vê na história, a Inquisição, as cruzadas de Gil, eles derramaram o sangue. Nesse interim eles derramaram o sangue. Eles derramam guerra aos santos e venceu. Capítulo 13. Aqui não tinha mulher montada em cima ainda, não existia cidade vaticana, era só o poder católico. Tá? Olha quanto tempo dá isso aqui. Sertinho. 1260 anos. Se cumpriu a profecia, dos 42 meses proféticos, que são 42 vezes 30, 1260 dias, dia de profecia é ano, 1260 anos. Então se cumpriu aquilo. 538 B.C., Edipto e Justiniano. 1798, o general Betia, abenorna o papo com o sexto e retira o poder do catolicismo romano. Tem um detalhe também do capítulo 13 que é interessante. Se você... É lindo, o capítulo 13 é lindo, lindo, lindo. Se você pegar e beber aqui, tem que um anjo e diz que vou te revelar o mistério da mulher e da bênção que atrás. Ele não fala isso. Então se ele está revelando, ele elimina a simbologia. Então você pode, e se diz que a bênção, ela é o oitavo, também o homem, o oitavo rei, você pode eliminar a simbologia, pegar o rei e voltar no 13 sem simbologia. Vamos voltar aqui no 13. Veja que tem uma parte interessante aqui. Não me falo da cabeça. Vamos começar daqui. E adoraram o dragão. Quem que é o dragão? Satanás. Quem que é o dragão? Império Romano. E adoraram o Império Romano que deu a João Paulo II sua autoridade. E adoraram a João Paulo II dizendo, quem é esse remediante de João Paulo II? Quem poderá batar contra ele? Lindo, né? Esse cara que faz a substituição, é impressionante, né? Foi lhe dar uma boca para proferir a abogância e a invasão. O que quantia que isso vai fazendo? Vai se sentar no templo dizendo ser Deus? Ah, 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 ah. Não é que o seu remediante. Tá vendo? Deus tem a autoridade para ir funcionar por quanto tempo? Sem simbologia. Não tem mais aquilo ali. 42 meses. 3 anos e meio. É lindo, gente, isso aqui. Isso aqui é lindo. E abriu sua boca em Valacêmias contra Ialvo para aproximar o seu nome. Ó, Valacêmias é o nome. Tá vendo? E do seu tabernáculo tava aproximando o tabernáculo aqui. De quem? Quem que é o verdadeiro tabernáculo? Não somos nós. Mas ele diz que o tabernáculo é o tempo. Ele diz que é o tempo. Aí, ó. Tá vendo? E dos que habitam no céu. Tá? E foi permitido aqui que entra os 42 meses sem simbologia que diz que foi permitido fazer guerra aos santos. Aqui tá falando da tribulação. Fazer guerra aos santos e venceu-os e Deus que pudesse todo mundo de toda a tribulação. Quer dizer, a besta vai dominar um mundo com as leis, as leis que se criaram. Tá? Isso não há, né? Não há o que... Aí é só. Isso aqui é terrível. Todos os que habitam na terra adoraram. Tá dizendo que esse homem vai ser adorado. Tá? Esses fujos nomes não estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vê que se você olhar o capítulo 13 pelo ângulo como a gente tava vendo aqui atrás. Pra cá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó. Se você olha como andou o reino, você vê o catolicismo romano. Se você olha como andou o reino, você vê que fecha com o João Paulo II também. Isso aqui só pode ter sido escrito como um ser divino, um ser supremo, uma sabedoria dessa. Fernando, quando esse João Paulo se puder citar, você ficava famoso, hein? É? Mas ele tinha razão, não tinha razão, não. Ficava famoso e você seguiu, né? Não se prepara.